Eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre o método de fitoclinho. Você que é farmacêutico, que é meu colega de trabalho, o método de fitoclinho, eu vou dizer que ele é algo que veio pra revolucionar a forma de tratar o paciente, pra revolucionar a saúde no Brasil. Ele é um método que abrange o ser humano. Eu digo que é um método humanizado. O método de fitoclinho visa todas as áreas do ser humano. Até porque não tem como você estar bem só em uma parte da sua saúde. Então você, meu colega farmacêutico, em qualquer lugar do Brasil que você estiver, esse método é pra você. Pra você sair do lugar onde você está, pra você parar de ficar aí inconformado em ganhar o piso. Porque, na verdade, quando você trabalha com o método de fitoclinho, fitoclinho, você amplia o seu conhecimento de uma forma que você não fica. São várias áreas de atuação que você vai escolher. Então, esse método, se você está em dúvida e escolheu um método, esse método fitoclinho é pra você. Obrigado. Obrigado.